E aí galera, esse é o nosso primeiro vídeo do canal E nós tamo aqui jogando o Free Fire Vamos tentar subir gente, vamos lá Oh novinha gostosa, eu vou te botar pra mamar Oh novinha gostosa, eu vou te botar pra mamar Oh novinha gostosa, eu vou te botar pra mamar Oh novinha gostosa, eu vou te botar pra mamar Oh novinha gostosa, eu vou te botar pra mamar Mamamama, 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 mamamama Que já pula a garganta Mamamama, 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 mamamama Que já pula a garganta Fitiçaria que ela faz comigo Chegar na base já tirar o meu seco E ver mamar nuno já te inserendo Boquete dela é maior veneno Nanananananananana Oh novinha gostosa eu vou te botar pra mamar Oh novinha gostosa eu vou te botar pra Nananananana Oh novinha gostosa eu vou te botar pra mamar Oh novinha gostosa eu vou te botar pra mamar Com a novinha gostosa eu vou te botar pra mamar E mamá, 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 mamá E mamá, mamá, que é jato na garganta E mamá, 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 mamá E mamá, mamá, que é jato na garganta Pela, 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 pela pra apertar aquele verdinho Vem cavogando por cima de mim Sentando, 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 sentando Quem me dá já de você Opa, Spardose Você mesmo Calma aí, Spardose Tá sem Tá sem bala Gente, é nosso primeiro vídeo do canal Então Mesmo jeito, vamos lá Não vou nem muito lá pra baixo Já tá tendo um tiroteu lá Ixi, tem um cara aqui Me This is home Me Galapurra Eu vou me at гар Kopf Legal 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 Não sei o que pensa Deixa eu ver o que tem de bom aqui pra nós hoje Esse cara tentou, fi Deitou legal Não tensa comigo Não, tá acabado já Então vamos aí, gente Tem um mano ali, ó Morreu Morreu Fica bonita aqui de jeito, cacão Só tem uma pena nojenta aqui, mano Vamos aí, gente Vou me encostar aqui na guarida Gente, como é nosso primeiro Nosso primeiro vídeo Deixe seu like Se inscreva-se no meu canal Tchau 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 Ah, eu não adoro Eu acho que frio É o queijo É o queijo É o Toninho, o Tobi Vou pegar a fogueira Vamos aí, gente, lá em Bimazaki 18 vivos na partida, daqui a pouco acaba Mas vamos lá A gente vai pegar o Tobi Isso aqui, ó Tem um pouquinho de porquê, papo Deixa eu pegar o Tobi Com certeza vai ter algum comédio aqui, fica vendo Se chama de novo Vai abraçar Aqui Vou pegar o Tobi Aqui Vou pegar o Tobi Para... É... O Tobi Páproco 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 Ela vai deixar lá pra Pek Então vamos lá Pek, você me aguarde Com certeza vai ter um ano por aqui Do lado da casa Gente, eu não sou muito de drop, essas coisas Mas eu vou lá Daquela equipada no meu colete Você foge, não é comédia Vixe, vou morrer Seu vagabundo Mas tá suave, tirei um pouco de vida dele Não aconteceu nada Calma Vamos lá, pessoal Depois nós jogamos mais E tchau pra vocês Se vocês gostaram do vídeo Deixem o seu like Se inscrevam no nosso canal Tchau Tchau